FEDROLEI S10 APRESENTA NA ESTRADA COM QUEM FAZ Nessa semana vamos contar a história do Eduardo Marques Carvalho Dias que trabalha com macadâmias em São Sebastião da Grama, São Paulo O meu avô tinha uma fazenda grande e meu pai e meu tio passaram a administrar essa fazenda e do meu pai nós assumimos a fazenda com a direção do meu irmão Paulo Sérgio e aí ele veio a falecer e eu substituí ele e o Paulo Sérgio foi o precursor aqui, teve essa ideia magnífica de plantio de macadâmias em 1974 ela notou que as mudas se davam muito bem nessa região então ele acelerou o plantio de mudas aqui inicialmente em consórcio com o plantio de café de tanto em tanto ele tirava um pé de café e plantava um de macadâmias só para produzir a muda nós levamos dois anos entre o plantio da semente e a planta que a gente transporta para a lavoura aí para ter uma plena produção mais sete anos com dois do viveiro nove então investimento muito difícil tem que tratar dessa muda esse tempo inteiro para só de lado nove anos ter uma produção razoável ampliamos muito a parte de recepção da macadâmia para prepará-las mais qualidade para exportação esse é o nosso objetivo porque a macadâmia é a rainha das nozes ela é a nozes mais sofisticada tem um valor agregado enorme ela tem uma preferência muito grande nesses mercados mais sofisticados hoje nós estamos recebendo valores extraordinariamente maiores do que quatro anos atrás e isso tornou a atividade muito rentável a tecnologia a gente tem visto um avanço enorme então reuniu numa picape o conforto das cidades com a possibilidade de se transportar carga para servir para o dia a dia da fazenda teve um probleminha você liga a tração e vai embora não há fazendeiro que não tenha uma picape o meu irmão Paulo Sérgio ele está em bom lugar hoje eu acho que ele está muito satisfeito do que eu estou fazendo eu estou tendo a continuidade do trabalho dele quem planta uma muda de macadâmia espera nove anos para começar a colher os frutos esse ciclo da natureza exige produtores com foco no longo prazo e com uma organização perfeita para que todo o esforço seja recompensado para continuar pensando longe o Eduardo pode contar com a nova S10 porque ela é feita para quem faz seguimos em busca de novas histórias nos vemos na semana que vem